Presidente da Autoridade do Município, Dili Gaspar Soares, Atulia Hidac, base a mien e a bebora Dili relaciona o chefe aldeia no chefe suco balum e o município Dili nebe aplica cobrança na comunidade entre o dólar americano Lima e o dólar Sanulo a tujeta em ficha família. Presidente da Autoridade nebe aplica cobrança nebe chefe aldeia no chefe suco cirajalo na comunidade na base legal tamatuir lei na explicação ou na administração batrata ficha família. Gaspar Soares, Atete, ficha família ne, documentação na Saunian nebe famílias ira tenkissima ou gratuita. Presidente da Autoridade do Município, Dili Moça Pela, a autoridade local precisa suco de banheira atuhalo a Saunruma. A servilu suco cirajalo na be, agora, a atividade levantamento de dados e depois atliutam, mas, agora, o russo tam, a lotan cobrança na comunidade. Hauliu-se oportunidade ne, Hauliu-se oportunidade ne, Hauliu-se atete ba iha amuliorai sirak, a servilu suco cirajalo, a servilu suco cirajalo, a servilu suco cirajalo, catac, lei la fo dalang para atuhhalo a qualquer cobrança na comunidade. cobrança saída de, mak ita halou a comunidade ne, tenki iha base legal. Atete, a data, sida o iha base legal idá, para iturhalo a cobrança na comunidade. Tamba, em momento, enquanto sai, a mede será, atete, hauliu-se atete ba iha amuliora posto cirajalo, a cobrança vai comunidade, hauliu-se atuhalo a comandade, hauliu-se atuhalo a posto, a Dona Leixo, para atuha toba a servilu suco cirajalo a atividade ne, tenki para, tamba, la iha base legal idá, hauliu-se atuhalo a qualquer cobrança na comunidade. Tamba, emak, hauliu-se atuhalo a amuliora posto cirajalo, karek haré assisti intervista ne, hauliu-se para atuha para keras cualquier cobrança saída de ba iha comandade, tamba, la iha base legal. Tamba, hauliu-se atuhalo a tenki para, se cirajalo a cobrança na comunidade, tamba, sirhalo a cobrança na comunidade, la iha base legal. Baludian 10 dolar, baludian 5 dolar, buat arde. E saita ir imediat, c'e firma a servilu suco la skimma colgar. Haul, haul, hanza-presidenta dottorari, haulamenta tetemez, hoa atuha ciiracke, sira colgar ne, hauliu-se. Tamba, haul, haul, hauliu-se, e, hauliu-se a encontro, haulha posto raul, hauliru-se. Haulha, haulha a terba a servilu suco cirajalo. Favur, bota, hatoba, teba a servilu suco cirajalo. Fila vai ya posto, bolo amuliora sirajalo, colar o sirajalo. Kata se, sira conto na fatinane, haulma que sira vai ya. para o processo legal. Suárez, Zémen.